Olá, o Hora da Boa está no ar. Vamos para o nosso resumo de notícias de hoje. Já tem visão trabalhista circulando em algumas fábricas de Osasco e região. Nesta nova edição, o presidente do sindicato Gilberto Almazan conta que sofreu um infarto, relata um pouco do que sentiu e o que viu no hospital enquanto esteve internado e reforça a importância de cada um cuidar da sua saúde e de proteger e valorizar o SUS. Entre outros assuntos, esta edição também traz a Organização dos Metalúrgicos do Brasil e dos Estados Unidos para proteger o futuro dos trabalhadores da indústria 4.0. Você encontra essa e outras edições do jornal Visão Trabalhista no site do sindicato. O assunto agora é reajuste. Os companheiros da Nassim se organizaram com o sindicato e conquistaram um acordo coletivo que prevê reajuste e a manutenção da convenção coletiva. Essa empresa faz parte da bancada patronal do Grupo 10, que não apresentou proposta da campanha salarial de 2020. Por isso, o sindicato tem negociado por empresas. E também saiu acordo coletivo na CSN. A empresa é recém-cadastrada com o sindicato. Mas mesmo assim, os trabalhadores já começam a sentir as vantagens de ter o sindicato por perto. As centrais sindicais apoiam a CPI da Covid-19 para investigar omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O apoio consta em nota conjunta, em apoio ao ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, o Supremo Tribunal Federal, que determinou que o Senado adote as providências necessárias para a instalação da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Enquanto isso, Bolsonaro tenta derrubar a CPI ao cobrar a pura ação de prefeitos, governos e até mesmo de ministros do Supremo. O Planalto avalia que esta ameaça pode reduzir o apoio de parlamentares para a criação da CPI no Senado. A Receita Federal adiou para o dia 31 de maio o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda, ano base 2020. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Apesar disso, o cronograma de restituição do Imposto de Renda está mantido. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio e o último no dia 30 de setembro. O Adabóia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você. Acompanhe o Sindicato também no site e nas redes sociais. Fique bem e até mais!